Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro incrível aqui, que é o Ifigênia da autora venezuelana Teresa de la Parra, que eu recebi da editora Carambaia e eu gostei demais desse livro, de verdade, aliás ele me surpreendeu bastante porque quando eu vi a pegada dele, eu falei, acho que eu não vou gostar tanto assim mas depois, nossa, gostei pra caramba e como eu disse, é um livro lançado pela Carambaia e se é Carambaia, a gente já sabe que o livro é bonito, não tem jeito então ele vem aqui nessa capinha, aí você abre e o livro está aqui dentro, tá? Pronto, está aqui a capa do livro no Marte, toda bacana, Ifigênia Teresa de la Parra e o livro está todo marcado, vocês conseguem enxergar? Além disso, eu rabisquei bastante o livro, eu grifei várias partes do livro porque foi uma história que me fez refletir bastante Então, pessoal, o Ifigênia foi um livro escrito no ano de 1924, década de 20, né? por essa autora venezuelana e ele é uma crítica aberta à condição feminina, à condição da mulher na sociedade venezuelana dessa época, extremamente machista, patriarcal onde a mulher realmente não tinha voz Na época, esse livro foi um escândalo e fez muito sucesso tanto que ele foi considerado um ícone feminista, né? daquele período mas a própria autora põe o pé no freio um pouquinho ela acha que o livro é um estilo feminista moderado mas depois que eu li o livro e contextualizei com a época não, eu acho que o que ela fez aqui foi uma coisa incrível muito corajosa, por sinal e também de vanguarda, né? principalmente aqui para o cenário da América Latina porque as mulheres aqui não tinham tanta voz nem eram tão escritoras assim nesse período nessa época, né? na década de 20 a gente já tinha autoras inglesas escrevendo há muito tempo sobre a condição feminina autoras americanas também, né? francesas mas latino-americanas eu acho que não pelo menos que eu me lembre não com essa carga aqui de Efigênia com essa coisa explícita aqui em Efigênia eu acho que não então esse livro aqui é dividido em quatro partes, tá? a primeira parte a gente vai logo de cara conhecer uma moça chamada Maria Eugênia na verdade, tanto Maria Eugênia que é a narradora do livro quanto Ifigênia que dá título ao livro quanto a autora, Tereza tem em comum várias coisas tudo isso é muito bem contado e explicado no pós-fácil do livro que é assim, excelente, brilhante um chuchuzinho e nesse primeiro capítulo a Maria Eugênia que é a narradora do livro tá escrevendo uma carta pra uma amiga primeiro pedindo desculpas do porquê ela não tinha escrito antes e aí a gente começa a saber que ela não escreveu a carta antes porque ela estava se sentindo extremamente entediada e infeliz na casa da avó mas por que que a Maria Eugênia tá morando na casa da avó? vamos lá quando ela era criança tinha uns seis anos mais ou menos a mãe de Maria Eugênia morre então as pessoas decidem a família decide que ela deve morar com o pai na França e na França o pai coloca a Maria Eugênia num convento e ela fica nesse convento por uns 10, 12 anos mais ou menos até que o pai da Maria Eugênia também morre então a família decide que ela deve voltar a morar na Venezuela em Caracas junto com a família junto com a avó só que nesse período entre ela sair da França e voltar pra Venezuela ela vai pra Paris e fica na casa de uns amigos da família uns amigos venezuelanos que moram em Paris então ela fica uns meses acho que uns 2, 3 meses em Paris já uma mocinha já com as ideias formadas ela sempre gostou muito de ler ela sempre gostou muito de estudar então ela era uma menina muito curiosa pela ciência pela literatura e ela sempre imaginou a vida dela como dessas mocinhas dos livros só que dos livros que ela lia das histórias inglesas das histórias francesas onde a mulher onde a protagonista onde a menina tinha uma certa voz um certo domínio sobre o seu próprio destino então quando ela vai pra Paris ela começa a usar maquiagem ela tem um banho de loja ela fica com um corte de cabelo mais moderno ela compra as roupas da moda sabe e ela passeia naqueles lugares que ela nunca tinha visto mas que ela lia pelos livros e ela fica super deslumbrada com aquilo até que chega o dia em que ela volta pra Caracas pra Venezuela e quando ela chega lá ela tem aquele inevitável choque cultural já que ela passou algum tempo vivendo naquela Paris dos anos 20 com um cenário político econômico social e acima de tudo cultural muito a flor da pele e aí ela vai pra uma cidade pra Caracas que é governado por um ditador onde as pessoas vivem por aparência onde as mulheres são proibidas de estudar são proibidas de ter o pensamento são proibidas de ser independentes e o único objetivo da mulher era ser preparada até é difícil falar né era ser preparada pela família para arrumar um bom partido era isso então por isso que no início desse livro a Maria Eugênia tá escrevendo a carta pra essa sua amiga falando o quanto ela está entediada na casa da avó porque ela fica na casa da avó trancada a avó não deixa ela sair pra nada não deixa ela fazer nada que ela gosta e ela fica ali como se fosse num aquário sendo exposta né à espera de um homem que a queira ou seja nem isso ela tem opção ela nem pode escolher ela tem que ser escolhida por alguém então pessoal é aí que a gente vai começar a entrar dentro da cabeça da Maria Eugênia né e desse choque de gerações que ela vai descrevendo pra gente então ela já começa a ser questionada por que dessa diferença tanto entre homens e mulheres por que que o homem pode tudo e a mulher não pode nada por que que ela tem que ficar em casa enclausurada esperando que definam o seu próprio destino por que que a mulher tem que ser sustentada por um homem sendo que ela acha que ela tem capacidade de se sustentar sozinha por que que as mulheres não podem estudar por que por que por que então ela começa a se questionar a respeito disso daquela condição que ela vivia e começa a bater de frente com a própria avó que era uma pessoa muito quadrada muito tradicional e é claro que no meio disso tudo a autora colocou alguns elementos que vão ali ajudar Maria Eugênia a tentar sair um pouquinho dessa vida o seu tio Pantio que era contra né a essa sociedade também a ela se casar e ter que seguir essas regras a empregada da casa que é a Gregória que é aquele personagem sempre colocado como personagem mais burro de todos o mais sem instrução de todos só que acima de tudo o mais sábio né mesmo sendo o mais ignorante porque não tem estudo né então a Gregória que ajudava a Maria Eugênia com livros ela pegava livros na biblioteca escondida e levava pra Maria Eugênia essas coisas assim sabe então pessoal é um livro que vai questionar assim a moralidade os bons costumes a famosa como é que fala gente que ficou famoso bela recatada do lar vai abordar o machismo vai exaltar o feminismo a independência feminina vai questionar as obrigações femininas e assim são trechos memoráveis é uma escrita assim excelente e assim no início quando eu vi que o livro se tratava disso que seria uma mulher lutando contra a sociedade opressora e tal que não sei o que eu falei e eu não vou gostar a escrita é envolvente sabe ela te coloca assim num bolo de pensamentos que te faz refletir mesmo que você não queira o que eu achei interessante aqui no livro pessoal é que a Maria Eugênia ela apesar de ela não concordar com aquela situação imposta pra ela ela tentou lutar muito contra isso mas ao mesmo tempo ela se sentia culpada por estar indo contra aquela avó que estava dando tudo pra ela um carinho uma acolhida uma casa então ao mesmo tempo ela se sentia culpada por brigar tanto com as pessoas que estavam ajudando mas ajudando de que jeito? ajudando da forma que elas achavam que era correta porque pra elas era aquilo mesmo pras pessoas mais velhas a única saída da mulher era casar com bom parte de ter filhos era criar uma família porque elas foram criadas assim dentro dessa sociedade e pra elas isso estava ok só que Maria Eugênia como teve uma experiência fora disso ela viu que a vida não era só isso tinha mais e a mulher podia ser mais sabe então é isso que ela queria e assim só o primeiro capítulo que é uma carta a uma amiga os outros capítulos é como se fossem entradas de diário onde ela vai abrindo seu coração mesmo e vai escrevendo o que ela pensa daquilo tudo sem se importar se alguém vai ler aquilo um dia ou não então é um relato bem assim honesto do que ela está sentindo e aí são trechos excelentes eu separei aqui alguns vou ver se eu consigo ler pra vocês alguns o único programa possível pra mim era aquele que vovó me havia apresentado de manhã tentar ser o mais inatacável possível ou seja tentar ser um zero à esquerda no mundo a fim de que um homem seduzido por minha nulidade viesse me fazer o imenso favor de se colocar ao meu lado na qualidade de número elevando-se por obra e graça de sua presença numa soma redonda e respeitável que assim adquirisse certo valor enquanto isso eu seguiria na clausura com a severidade o tédio e a gratidão então pra vocês verem era esse tipo de conselho que a avó dava pra ela seja ninguém porque assim você será alguém para um homem e a Maria Eugênia outra coisa interessante é que ela ficava tentando se convencer de que aquilo era o correto só que ela tinha uma briga interna muito grande porque ao mesmo tempo que ela se convencia de que ela tinha que ser esse tipo de mulher ela não aguentava era muito mais forte que ela e ela se lamenta várias vezes por ser mulher tipo mas sou mulher ai 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 e ser mulher é o mesmo que ser canário ou pintacilgo trancam você numa gaiola cuidam de você dão-lhe de comer e não a deixam sair enquanto isso os outros andam alegres e voando por toda parte como é horrível ser mulher horrível horrível e ai as tias a avó tentava convencer Maria Eugênia de Maria Eugênia mas você é uma nossa bonita o que mais você quer da vida é só você esperar um homem pra te sustentar difícil né gente esse choque de gerações acontece no livro inteiro só que a única coisa que a Maria Eugênia sempre quis está aqui na página 121 ela diz o seguinte a única coisa que desejo hoje é desfrutar da minha própria personalidade ou seja ser independente como um homem e não ter ninguém a quem obedecer esse era o sonho dela tá então é um livro que é cheio desses trechos né dessas citações de independência feminina e de como ela se lamenta por ter que submeter aquele tipo de padrão de comportamento mas é uma coisa que ela não consegue se desvencilhar tá e foi justamente por isso que eu achei que não fosse gostar tanto do livro porque eu falei nossa vai ficar esse lenga-lenga a história inteira o livro nem é tão fino assim e ela vai ficar se lamentando a história inteira por quê por quê por quê mas não o livro é muito além disso tá os personagens são muito bons são bem complexos são bem construídos e ela vai evoluindo junto com a história só que de um jeito negativo ela faz amizade com uma mulher da cidade que a avó considerava que não era uma boa companhia e por causa dessa amizade a avó toma uma atitude radical e manda Maria Eugênia de Caracas pra uma cidadezinha no interior numa fazenda ou seja se em Caracas que era uma cidade já tava ruim imagina lá no interior da fazenda aí piorou bastante aí que ela ficou mais e mais depressiva só que pra voz foi maravilhoso porque Maria Eugênia começou a baixar um pouco a cabeça e começou a se deixar ser domada por aquilo por isso que eu disse que foi que a que a Maria Eugênia evolui junto com a história só que de uma forma negativa né à medida que o tempo passa a gente vai vê-la se conformando com a situação mas a escrita continua super triste e depressiva e aí a história vai indo e vai indo e vai indo que eu não vou contar mais nada agora só que ela tem alguns pretendentes e aí acontecem coisas e no final do livro gente o que é este final sabe o livro tomou um fôlego nos últimos capítulos no último capítulo que é até um nome bem sugestivo deixa eu pegar aqui olha só como o último capítulo é sugestivo se chama simplesmente Ifigênia por quê? Ifigênia pessoal é uma personagem da mitologia grega que simboliza o sacrifício feminino o sacrifício da mulher em detrimento de outra pessoa de um homem né então esse último capítulo é tão significativo e é tão icônico ele se chamar somente Ifigênia porque ele pode te dar uma ideia do que acontece ou não é o final aberto pessoal e eu simplesmente amo finais abertos onde o leitor tem que tomar a sua própria conclusão tem que tirar a sua própria conclusão e é incrível é incrível nesse capítulo como a leitura cresce como a trama fica envolvente você só quer chegar no final quando você vai chegando ao final cara é aquele coisa que você não consegue largar sabe que você só quer fazer o que que acontece com essa mulher no final do livro enfim é um livro excelente eu gostei demais como eu disse não é o tipo de livro não é o tipo de história que eu costumo assim escolher pra ler sabe mulher oprimida essas coisas assim não sua chegada mas caramba que virada que esse livro dá é extremamente bacana e o final é sensacional então pessoal é isso como sempre falei demais mas eu espero que vocês tenham sentido a minha empolgação em relação a esse livro realmente gostei muito muito obrigada por assistir muito obrigada pela companhia um beijo até os próximos vídeos tchau pessoal brigadão